E aí você começa a lembrar, Donaide, daquilo que você viu e passou lá atrás, com a experiência que você teve com Deus. Como eu disse que com 15 anos eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor e depois disso achei que era só alguma coisa. E então eu, naquele momento, eu comecei a lembrar daquela experiência. E no dia 14 de abril, 7h30, às 19h30, meu pai sai da UTI, meu pai em nenhum momento, meu pai fazia um ano que tinha sofrido um problema de coração, ele tinha infartado, meu pai, um ano antes de acontecer isso comigo. E eu, então, ele sai do quarto, foi o momento dele sair do quarto e eu, naquele momento, eu tenho uma parada respiratória e tive que ser entubado, induzido ao coma. Oito, nove dias depois eu voltei e comecei a ver o pessoal, a conhecer. E então foi uma luta. Uma luta porque eu precisava voltar a respirar sozinho. Com 10 dias para 11 dias, nós sabemos que não pode ficar mais que isso com o tubo, precisa fazer a tráquio. Então chega, eu me recordo, Dona, que todos os dias o Vanderlei e a Márcia, dois enfermeiros à noite, eles, depois que eu voltei do coma, todos os dias eles diziam, ó, desde o primeiro dia nós cantamos para você e oramos para você. Então ele cantava um louvor do Gerson Rufino que marca a minha vida até hoje. Eu até gosto de louvar ele na igreja, chamado Dia de Sol. E ele cantava para mim e ela orava. Quando eu acordo, estou com o tubo, mas estou acordado, a Márcia fala assim para mim, Everett, esses dias todos eu tenho orado para você e amanhã é minha folga. E Deus mandou eu ir lá na igreja porque ele tem uma resposta para a tua vida. E quando ela vem no outro dia, ela diz assim, a resposta de Deus é que Deus te levantará nessa terra como um homem usado por ele e você vai auxiliar muitos diante da palavra do Senhor. E eu fiquei com aquilo, com o tubo na boca, eu fiz um joinha para ela assim, e então, a partir daquele momento, Deus começou a mover. Eu estava marcado para fazer a tráquio no outro dia, no dia 11, como era o décimo dia, o décimo primeiro dia. Então vem um doutor e diz assim, olha, eu vou ficar aqui 48 horas. Eu sei que você tem que fazer a tráquio, mas nós vamos tirar esse tubo de você. Então ele me acompanhou, tirou pela primeira vez o desmamar, mas eu não conseguia respirar. Tentou desmamar pela segunda vez, nada. Ele disse, amanhã nós tentamos de novo. E foi o dia assim, tentava e nada. Ele falou, olha, eu tenho que entregar o meu plantão e eu tenho que entregar a você já com a tráquio pronto, eu não posso esperar mais. Essa é a última vez. Quando tirou o tubo, eu consegui ficar por uma hora e meia sem ajuda, auxílio do ar. E ele disse, e daí, tá pronto, vamos tirar de vez. Aí eu dei um joia pra ele, me tirou de vez do tubo, eu não precisei fazer a tráquio. Logo após isso, eu fiquei ainda mais quatro dias dentro da UTI. Quando eu saio da UTI, eu vou pra o quarto. A doutora Maria Cristina, que desde o início me recebeu em Marília, ela vem com uma notícia pra mim, dizendo, olha, você sabe que você vai ficar um período sem andar, porque eu não conseguia levantar os braços, não conseguia levantar as pernas. Não fique nervoso, é natural da doença. Você chegou aqui e eu perguntei pro seu pai, perguntei pros seus familiares se vocês tinham plano funerário. Você chegou aqui pra mim e eu digo pra você, achava que você não iria sair daqui vivo. Porém, você está aí. Então agora, vai demorar um tempo, tá? E acredito que vai ser muito grande esse tempo. Eu me recordo que eu fiquei mais quatro dias no quarto e ela falou assim pra mim, olha, vou te liberar, você vai embora pra casa. Daqui 15 dias, nós reiniciamos o tratamento. Você vem, traz a sua roupa e reinicia o tratamento. Eu disse pra ela, olha, doutora, daqui 15 dias eu vou voltar andando. E ela olhou pra mim e disse, ô Everton, eu sei que você já falou pra mim que você crê em Deus, mas voltar andando você não vai voltar. Por que, dona? Eu saio, eu estava assim, minhas mãos estavam tortas, todas assim, né? As pernas. E eu saio na cadeira de roda. Ela disse, olha, aí ela fez uma pergunta se eu já tinha filho. Eu disse pra ela que já tinha o Gustavo e a Giovana. E ela disse que devido a questão da doença, o tratamento, como eu estava, poderia ser que eu não gerasse mais filho, que não pudesse ter mais filho. E aí veio, então, eu vim pra Ourinhos. Chego em Ourinhos numa quinta-feira às 5 horas da tarde, na cadeira de roda. E tinha uma propaganda na televisão que passava lá, uma abençoada de uma linguiça lá, e eu queria chegar em casa e comer linguiça assada. E aí, quando eu cheguei em casa, foram atrás, assaram linguiça. Só que devido muito tempo no hospital, você fica com gosto do hospital na boca, então não comi muito. Nem a Coca-Cola eu consegui tomar. Bem, na sexta-feira eu venho pra fisioterapia. Eu chego na fisioterapia de cadeira de roda. E todo mundo ali, olhando, 25 anos de idade, numa cadeira de roda, a doença que era pouco vista. Foi o caso do vermelho, de grande repercussão aqui na cidade. Hoje um pouquinho mais, mas a época... O caso do vermelho aqui, do Anderson, foi um caso aqui em Ourinhos, que mexeu com a cidade muito. E por incrível que pareça, dias antes eu estava vendo a matéria do vermelho, da luta dele, e logo depois a luta que ele estava passando seria a minha luta também. E assim, quando eu chego aqui em Ourinhos, aqui na sexta eu vou pra fisioterapia. No sábado, como eu sou muito conhecido, e era muito benquisto ali no bairro, ali onde eu moro, e no bar, aonde vão fazer a minha cama, em frente ao bar. Pra todo mundo ir lá me ver. Aí colocaram lá, deitado lá, e todo mundo foi lá, os amigos, né, que não foram em casa, estavam no bar. Aí foram lá me ver, se condoei. Muitos, na época, ajudaram de forma financeira pra manter o meu pai em Marília. Louva a Deus, uma família que nós nunca vimos na vida. Lá na cidade de Marília. Um amigo nosso daqui ligou pra essa família, sobrinho dele, e disse eles são meu amigo, mesma coisa que fossem meus irmãos. Essa família adotou meu pai como vô. Desde o primeiro dia até o último dia que eu fiquei em Marília. Deus prepara todas as coisas. E aí no domingo, Donai, a experiência agora. Eu estou no quarto, sozinho. A minha esposa estava fazendo café. Eu estava na casa do meu pai, no quarto, sozinho. A minha esposa fazendo café lá com a minha mãe. E como eu só mexia o olho, não levantava a cabeça, não levantava a mão. Aquele momento ali, Donai, foi o momento que eu comecei a aclamar. E quando você começa a aclamar a Deus, as lágrimas, elas já não se contêm mais. Eu me recordo que eu não sei de onde, mas eu sei que veio até mim, algo que me ajudou a levantar a mão, segurar na janela, sentar e ficar de pé. E então eu grito, me trazem um andador. Vem todo mundo correndo para o quarto. Não, deita, deita, deita. Porque um dia, um dia antes, antes eu ia ficar deitado no bar, o médico foi me visitar da perícia do INSS. Eles iam em casa. Foi ir na casa no sábado. E ele até falou, olha, realmente, é difícil, a cadeira é de roda. E no domingo, então, eu acordo pela manhã e consigo ficar de pé. Na segunda-feira, eu chego na fisioterapia com o andador. Os fisioterapeutas, não, não é possível. Na quarta-feira, era segunda, quarta e sexta. Na quarta-feira, eu chego de andador. Só que melhor do que segunda. Na sexta-feira, eu chego sem andador. Os 15 dias que a doutora falou para mim que eu voltaria lá e que eu estaria na cadeira de roda, eu voltei para a Marília depois de 15 dias. Então, é um salão muito grande. E aí, ela chama pelo nome. Cada profissional chamava o seu paciente. Quando ela chama Everett Cristiano Neves. E eu me levanto e saio de mão dada com a minha esposa. Ela vem de encontro comigo. E as lágrimas já não param mais nos olhos. E ela dizia assim para mim, se você não acredita em milagre, doutora Maria Cristina, você é um milagre de Deus. Como eu te vi e como foi o seu tratamento, a situação que você estava, eu não esperava encontrar alguém andando. E você veio andando. Para encurtar um pouco, Donaí, eu fiquei dois anos e meio indo para a cidade de São Paulo e sendo estudado por uma junta médica. Por quê? Porque se hoje você fazer um exame de eletroneuromiografia em mim, os meus nervos não têm força. Nenhuma. Por isso, dois anos e meio sendo estudado. Fazendo exames, constatando, como eu disse, a doença, o vírus, ele não morre, ele não vai embora. A doença, ela não vai embora, ela permanece. Constatando que a doença está aqui. Constatando que eu não poderia ter força para nada, para andar, para nada. E hoje eu estou aqui de pé. Mas eu posso garantir a você que me ouve e a vocês aqui, que se não fosse Deus, a minha história seria totalmente diferente.